No Giro Azul desta segunda-feira, Fábio Quartararo conquista o título da MotoGP por antecipação. Valentino Rossi se despede do Mundial em solo italiano com top 10 em Mizano. Yamaha no pódio das duas classes do Mundial de Cross na Itália. E o fim de semana azul da Yamalube R3 Blue Crew Cup em Curvelo, Minas Gerais. Estamos na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul, e também no YouTube. Inscreva-se no canal, curta nossos vídeos, embarque no Expresso de Vitórias do Giro Azul! Começando o Giro Azul de hoje com o assunto mais comentado no mundo do motociclismo, a conquista antecipada do título da MotoGP pelo Fábio Quartararo da Monster Energy Yamaha MotoGP. Foi um fim de semana difícil pra ele, né? A pista tava molhada na sexta e no sábado, ele não conseguiu um bom acerto na sua Yamaha e saiu na 15ª posição, pior colocação de largada em 49 grandes prêmios do Quartararo na classe principal. Lá na frente, o vice-líder, Peco Banhaia, fazendo seu papel, fez a pole, correndo em casa, animado, vem num grande momento, e com mais 5 motos da mesma marca entre ele e o Quartararo. O Quartararo foi cauteloso na largada, o Peco, pum, disparou na frente, ele recuou pra 17º e veio numa prova de recuperação, passando em 10º na volta 7 e 5º na 20ª volta. Era a mira do Quartararo, era o top 5, ele tem 52 pontos, tinha, né? 52 pontos de vantagem sobre o Banhaia, o que dava a ele um certo conforto na pontuação, mas em corridas a gente nunca sabe o que pode acontecer. E na volta 23, o Banhaia, que vinha fazendo grande prova, pum, foi pro chão, e a partir daí o Quartararo se tornou o mais novo campeão mundial da MotoGP, o primeiro francês campeão em 73 anos de campeonato. Ele, a partir daí, veio buscando, chegou a estar em 3º, terminou em 4º e aumentou a diferença para o Banhaia para 65 pontos e 50 no horizonte nos dois últimos grandes prêmios da temporada, em Portugal e na Espanha. Com isso, o Quartararo se tornou o primeiro francês campeão do mundo na história, né? E também o 7º piloto da Yamaha campeão mundial, depois do Giacomo Agostini, do Kenny Robert, do Wayne Heaney, do Eddie Lawson, do Valentino Rossi e do Jorge Lorenzo. A Yamaha não conquistava esse título desde 2015 com o Lorenzo, e foi o 18º título da Yamaha na classe principal, uma festa imensa do Quartararo, uma festa francesa, colocando fim a um reinado de 9 anos de pilotos espanhóis campeões do mundo na classe principal, o maior reinado da história, que acabou ontem com a França, a Leleblé, lá na frente, no topo do pódio do campeonato mundial com o Fábio Quartararo, uma grande festa, merecida festa. E a gente vai ver agora um clipe resumo da temporada 2021 do Mundial de MotoGP aqui no Giro Azul. Fábio Quartararo makes it 2 out of 2, outstanding from the Yamaha man. Quartararo's got a problem, there's nothing the Frenchman can do. Serious, serious pain, as Quartararo comes across the line to take the championship lead. Absolutely fantastic, brilliant, break away from Zarco, blasts them in Italy. He's taking his chest protector out. Oh, he's through though now. The Frenchman wins the Dutch key team here in Netherlands, Fábio Quartararo. Muito bom e merecido esse título, o clipe mostra isso. A trajetória vencedora do Fábio Quartararo começou com o top 5 no GP do Qatar 1, ele venceu o Qatar 2, venceu em Portugal. Aí teve aquela síndrome compartimental, aquele problema no braço que incha todos os pilotos, ou muitos pilotos, tem esse problema e acabam em cirurgia, como foi o caso do Quartararo, que operou. E depois disso conseguiu mais oito pódios, sendo três de vitórias, na Itália, na Holanda e também na Inglaterra, para tornar-se campeão do mundo na classe máxima. Com o sonho de criança realizado para ele, para a torcida toda do Quartararo, para a torcida francesa que esperava esse título há décadas, há muitas décadas. E notável também em Misano, a despedida das pistas em solo italiano do Valentino Rossi, piloto mais famoso de todos os tempos. O Rossi tem 430 largadas no campeonato mundial, com 115 vitórias, 235 pódios e 9 títulos mundiais. Não foi um fim de semana bom para ele, não vencendo uma temporada boa para o Rossi, que largou em 23º, mas avançou e chegou na décima colocação, uma posição atrás do irmão dele, o Luca Marini. Quer dizer, é muito significativa essa chegada do Valentino, que depois da corrida foi para a torcida e tirou as luvas e o capacete, jogou no avanço. A gente vai ver esse momento agora aqui no Giro Azul. A gente vai ver esse momento agora aqui no Giro Azul. A gente vai ver esse momento agora. A gente vai ver esse momento agora aqui no Giro Azul. A gente vai ver esse momento agora aqui no Giro Azul. do Valentino Rossi, que jogou o capacete no avanço e um camarada caiu no colo, caiu na mão do camarada lá, não houve nem aquele avanço, caiu na mão do camarada e a gente não sabe se ele vai ficar com o capacete ou vai vender. Porque o capacete com a pintura especial de despedida do Valentino foi avaliado pelos especialistas em cerca de 100 mil euros. E aí, o que você faria? São 700 mil reais, né? O que você faria? Ficaria ou venderia? E falando em valores de capacetes em leilão, o mais caro até hoje arrematado num leilão é do nosso eterno Ayrton Senna da temporada 1990, que foi vendido em um leilão por 162 mil euros, mais de um milhão de reais. Preços muito caros, mas para personagens realmente únicos no esporte a motor, personagens que devem ser celebrados. E você ter um objeto de um piloto desse, de um personagem histórico, realmente é uma lembrança ímpar, é uma lembrança para o resto da vida. Agora falando do Mundial de Motocross, que teve a 15ª etapa realizada também na Itália, grande prêmio de Trentino. E a Yamaha, a Monster Energy Yamaha Factory, foi muito bem nas duas classes, né? Na categoria principal, a MXGP 450, o Glenn Koldenhoff, holandês da equipe, fez a pole, mas quem saiu na frente foi outro piloto da Yamaha, o Jeremy Seward, que liderou boa parte da corrida, terminou na segunda colocação, o Koldenhoff teve alguns contatempos, terminou em quinto. Na corrida 2, eles inverteram as colocações, né? O Seward foi quinto e o Koldenhoff foi segundo, para ser segundo na geral na vitória do holandês Jeffrey Herles, com o Seward fechando na quinta posição. E na MXGP 250, temos o líder do campeonato, o Maxime Renault da França, também da Monster Energy Yamaha Factory, tendo um fim de semana ruim, ele foi apenas oitavo colocado na corrida, mas teve a Yamaha no pódio, com o Jago Gertz, piloto da Bélgica, que é o vice-líder do campeonato, e tem 92 pontos de atraso em relação ao francês, Maxime Renault, dobradinha da Yamaha no comando do Mundial de MXGP 250, que continua nesta quarta-feira, parece futebol, né? Tem corrida na quarta-feira, por conta da pandemia, a gente teve que fazer uma temporada compactada, mas, ainda assim, muito brilhante, corrida agora na quarta-feira, na mesma pista, em Pietra Murata, na Itália. Aqui no Brasil, a atração do fim de semana foi a quarta e penúltima etapa da Yamaha Lube R3 Blue Crew Cup South America, na pista de Curvelo, Minas Gerais, e agora a gente vai conferir um clipe dos bastidores dessa grande competição, com muitas informações aqui no Giro Azul. Pela primeira vez a gente vai falar de super pole aqui, porque você sabe que é uma coisa meio perene, né? Não dá pra você contar que o cara que ganha pole vai ganhar a corrida, principalmente aqui em Curvelo. Mas, cara, nesse sábado, olha o que esses caras fizeram, a gala na torre, em suas categorias, e o Toro tem que ser, vou colocar aqui, começar pra cima, nessa aqui, ó. Kelly Pontarinha, saiu na primeira posição, ganhou a corrida, mas não foi nada fácil, hein? Bom, cara. Bom, foi uma corrida muito difícil, a estratégia mudou no meio da corrida, a estratégia era outra, tentar abrir um ritmo bom e consumir uma vantagem, mas não deu. Foi uma briga emocionante de começo ao fim, tive que mudar muita estratégia, mudou umas duas, três vezes. Mas é isso, consegui uma pole on, hoje, é recorde da pista, e consegui uma vitória aqui, vamos pra amanhã tentar a vitória de novo. Bom, ele viveu uma emoção muito forte, mas esse cara aqui, ó, de novo terminou a corrida, gritando de satisfação, porque afinal de contas ele ganhou a corrida, saiu na pole, e tirou o peso dos ombros, não tem mais tabu. Rafael Rizalda também ganhou em Curvelo. É isso aí, Celso. Viemos pra cá, com o objetivo de quebrar esse tabu que a Yamaha colocou, e também era um objetivo próprio meu, até porque eu não tinha ainda vitória aqui em Curvelo, tá? Então, assim, polei uma estratégia, assim como o Curve, a minha estratégia mudou durante a corrida. Eu tentei uma escapada ali na largada, mas eu comecei a ver a sombra dos adversários, e eu falei, não deu certo. Aí começamos um trabalho de placa com a minha chefe de equipe que estava aqui fora, e deu super certo, mudei a estratégia, e estamos levando a corrida. Nesse momento, estamos faltando 13 voltas para o final, fazendo conta que o possível título ainda paga para parar, e daqui a duas horas e meia, a gente vai ter a largada da nossa corrida da R3 na televisão, quer dizer. que uma hora e meia começa a corrida da Campo, ou seja, Fausto, a gente está de olho em você também, porque depois você fica de olho na gente, tá? E dá uma olhada, Fausto, né, galera? Foi, vai. Ele ali assustou que a frente, ele na posição de Fábio Quartarão perde de novo. Marinho vem, a segunda é sétima posição. É isso aí, Fausto. Fala, meu amigo Fausto Passieira, estou aqui em Curvelo, circuito dos Cristais, acompanhando o negócio que é um pouco diferente do que eu faço, mas está bem interessante. Vamos ver a galera acelerar, a meninada está com faca nos dentes, como a gente disse. Está maravilhoso e está só começando. Valeu, rap! E aí, Girasu, estamos juntos! 10! Olá a todos, meu nome é Nicolás Euse, piloto de motovelocidade colombiano. Quero contar-lhes que atualmente estou liderando o campeonato de GP3 em Colômbia, e, bueno, esse fim de semana me encontro no Brasil, muito feliz por essa oportunidade. Bom, fim de semana muito difícil, primeira vez que saio a correr internacionalmente, e, bueno, eu acho que fizemos um bom papel. Não perdimos porque ganhamos experiência, e, bueno, esperamos ir na segunda muito melhor e dar-lhe graças a todas as pessoas que me ajudaram para estar aqui. E um saludo para Giro Azul! Valeu, turma! Muito obrigado pela audiência nacional e internacional da conquista do Fábio Quartararo e Mizano. E esse público deveria ser de 100% no mundo inteiro, porque o Quartararo, Rossi e companhia merecem. Em Corvelo, tivemos corridas no sábado com vitórias do Kevin Fontainha na classe Talent para pilotos de até 23 anos, e do Rafael Rizada na classe Cup para pilotos acima de 23 anos. No domingo, vitórias de Fábio Florian na Talent e de Guilherme Soares na Cup. Na classe Talent, o líder continua sendo Gustavo Manso, piloto extremamente regular de Barueri, São Paulo. Ele pontuou em todas as etapas e tem 19 pontos de frente sobre o Fontainha, que não pontuou na corrida 2. Na classe Cup, o Rafael Rizada, de Maringá, no Paraná, tem 24 pontos de vantagem sobre o Guilherme Soares, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, final marcada para os dias 26 a 28 de novembro, em Goiânia. E a gente sabe que muda o lugar, muda o piso, muda a modalidade, mas os títulos continuam vindo sem parar. Portanto, é a Yamaha em ação, no topo do pódio e acelerando nosso coração. Giro Azul! Giro Azul!